Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui hoje com essa Starweld que eu falei que a gente ia fazer um vídeo falando sobre o defeito dele, mas na oportunidade nós queremos pedir a vocês para dar um like positivo ou um like negativo, todos os dois ajudam e que você se inscreva no canal. O que está acontecendo nessa máquina? Não está saindo aqui nos borros. Atenção para a gravinha soldar. Então já está aberta aqui, só deixar essa tampa aqui porque tem vários aqui para a gente não ficar perdido, né? Qual a tampa é de quem que é. Então a gente fechou sem tampa. Agora deixamos a tampa. No momento aqui eu rolei tudo, está tudo normal. Vem atenção onde tem que vir. E faltando tensão em alguns lugares. Aí eu fui olhando, olhei aqui, tudo bem, encontrei, né? Cheguei tendo essa placa. O que acontece? Eu vi aqui, ó, que essa trilha aqui, eu procurei fazer até a continuidade dela aqui, que eu vou pôr aqui no blip, ó. Esse cantinho aqui, eu cheguei a dar uma olhada aqui já, ó. Tá vendo? Não dá continuidade. A trilha está rompida, ó. Vou encostar aqui do lado de cá para você ver, ó. Vamos encostar do lado de cá. Tá vendo? Essa trilha está rompida. Então nós vamos fazer um jumper aqui, né? Recuperar, parece que essa máquina, ela caiu. Alguma coisa parece que forçou aqui, tá vendo? Que essa fibra de vidro aqui, ela é muito difícil para quebrar. Chegar esse ponto aqui, porque ela talvez tomou algum tombo. Eu também olhei aqui também, esse relê, tá vendo? Ele está com uma ponta quebrada. Parece que foi tomada uma pancada. E você vê que ela fica lá dentro. A chegar a fazer isso, então foi um tombo que essa máquina levou. Então nós vamos soldar, né? Para ressoldar essa trilha. Vamos colocar a placa lá e vamos ver se vai chegar a tensão. Porque ligando ela tá. Tá acendendo tudo, ligando. Ela só não tá chegando tensão aqui, ó. Só não tá chegando tensão aqui, ó. E talvez eu também notei. Eu fiz as medição, não tá chegando o pulso, né? No transformador aqui de pulso. Tá chegando tensão até nos drives. Mas tá vendo que não tá indo pulso pra aqui. Pra que venha, né, nas GBTs aqui, pra mandar pro transformador lá. Então quer dizer, nós vamos ver o que tá acontecendo. Até aqui eu cheguei a tensão. Aqui pra lá eu já não vi mais tensão. Então nós vamos ressoldar aqui e vamos ver. O problema é só isso, ok? Agradeço a todos vocês, tá? Guarde.